Eu não vou te mostrar, só que eu não vou chegar até lá. É Laura! 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 É a Laura! Olha aí, Zé! Já chega dando um like no vídeo, porque hoje nós vamos abrir nada mais e nada menos do que muitas cartas de Pokémon. Aqui temos 24 pacotinhos. E olha quem tá aqui comigo. Marcos e Laura. Você vai esconder, Laura? Eu vou ir lá pra depois. Ó, vou embaralhar. Muito importante. A gente vai dar o que tem mais sorte. Olha o que eu vou fazer. Embaralhation. No último vídeo abrindo cartas de Pokémon, eu prometi que eu ia abrir com o Marcos e a Laura, porque eles estavam na escola e agora eles não estão na escola. Não é mesmo? É! Marcos, escolhe um pacotinho e depois a gente vai escolhendo mais. Laura, escolhe um pacotinho. Escolhe esse. É esse? Ela não escolheu esse, Marcos. Mas eu vou escolher esse. O que você sugeriu. Eu peguei o que o Marcos escolheu, hein? Vamos ver se vai trazer sorte isso. Vamos ver se vai trazer sorte. Peguei o Bergman. Hippopotas. Cyndaquil. Um urso. Ursaring. Roxanne. And... Vespican. Reverse Foil. É um código. Deixa eu mostrar o código aqui pra todo mundo. Veio uma energia, Laura. Veio uma energia. Reverse Foil. Uh! Uh! A Laura ganhou o Marcos. É a Laura. É a Laura. Olha aí, Zé. Let's go, Laura. Lex Ray na primeira abertura. É Laura. Laura! 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 E um Reverse Foil do Marcos. Olha essa carta, Laura. Olha isso. Isso merece um plástico protetor. E esse é aquele Reverse Foil mais... Oh my gosh! Essa é a mesma carta, mas sem Reverse Foil. Esse é o meu. Boa, Laura. Boa, Laura. Agora... Não precisa rasgar não, ó. Só mostra aqui pras pessoas que elas precisam. Agora. Agora sim. Ó, escolhendo mais um. Qual vocês vão escolher? Eu vou escolher... Este. E eu vou escolher este. Vamos lá, vamos lá. O que que foi isso? A Laura já começou com tudo. Muito boa, Laura. É... Eu, como sempre, não consigo abrir o pacotinho. Eu abri. Ah, consegui. Comecei com o Ivi. Veio um Ivi? Sim. Boa demais. Bonita. Crickleotot. Cyduck. Vilarejo. Eita, veio repetida aqui na Laura, ó. Repetida, Laura. Olha. Está de novo. Eu vou te mostrar só quando eu chegar até lá. Veio o que aqui? Ah, um treinador. Que susto, Laura. Só um minuto. Não, não, não. Veio alguma reverse. E aqui um código, olha. Veio... Toma, pai. E essa, olha. Um código. Opa, veio um reverse foil aqui, ó. Raulucha Radiante. Boa demais, Laura. Vou até separar, ó. E eu ganho uma energia. Uma energia? Sabe pra que serve, Marcos? Pra nada. Ah, pras cartas. Pra jogar, assim, tô brincando. E esse é o Eevee, olha. Um Eevee. Muito bem. Escolhendo mais uma. Não, mas... Era fácil. Qual vocês querem? Já peguei. Já pegou? Agora é lindo. Agora é lindo. Eu já vou com esse aqui agora, hein, ó. Lembrando que todos os pacotes são de estrelas radiantes e isso foi um presente do Capitão Hunter. E esse é o canal. Muito obrigado, Capitão Hunter. Pra quem não sabe, Capitão Hunter é o rei das cartas de Pokémon. Tem o maior canal de cartas de Pokémon do YouTube. Ai, não, 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 não. Para. Para, 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 para. Para, para. Olha o que tem aqui. É o Eevee Store. 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 Ó, pera aí. Vou devagar, ó. My Team. Sitter. Você também? Não, não, não. É o treinador que eu sei. Eu sei. A Laura conseguiu o Reverse Poil. É o que, Marcos? É o que rasga. Olha. Não, Laura, não rasga, não. Isso aqui é depois, só. Choy. Mostrar para todo mundo. Que é? É porque a gente rasga os códigos depois que mostra para vocês, né? Porque, obviamente, não serve para nada. Oh, oh, oh. Oh, oh. Pera aí que o Marcos conseguiu um choy aqui também. É um choy. Olha o que o Marcos conseguiu. Pera aí, antes, antes, antes do meu. O que é isso? Tá vindo muita carta boa. Nossa. Isso não é normal. Pera, Marcos. Nossa, Capitão. Espera, Marcos. Agora sim. Nossa, 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 nossa. Três, dois, um, já. Oh, oh. Viastro. It's high. Lousian. Segureza. Nossa, nossa, precisa. Ó, código para vocês. Não abriu. Precisamos embalar esta rapidamente. Nossa, muito linda. Como eu ia dizendo para vocês, quem deu essas cartas para a gente, para estar fazendo esse vídeo, foi o Capitão... Capitão América? Capitão Hunter. Foi o Capitão Hunter. Ele parece o Capitão América, mas ele é o Capitão Hunter. Que ele tem um canal só de cartas de Pokémon. Se você gosta de cartas de Pokémon, eu vou deixar o link na descrição aqui do canal dele. Eu vou abrir três, dois, um, já. Espera aí, espera aí, espera aí que eu não cheguei. Vou escolher o meu, ó. Vou escolher... Escolha o nosso. Qual é o de vocês? Deixa eu ver. É esse? Não, não é esse. É esse aqui, esse aqui, ó. Três, dois, um, já. Todo mundo com o mesmo, já. Tão, 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 tão. Ok, vamos abrir. Togepi. Terranai. Quando chegar o sim. Desiúda. Noctal. Uh, consegui um foil. Quatro. Uh, um foil. Rapardos. Tem um foil. Um foil. Boa demais, ó. Dois foils. E um código para vocês se você quer estar no aplicativo de Pokémon. Boa demais, Marcos. Opa, a Laura conseguiu um reverse foil. Olha isso. Nossa. Muito linda. Nossa. Mais uma, mais uma. Qual vocês querem? Esse. Então eu vou desse aqui, ó. Eu vou abrir. Let's go, let's go, let's go. Já que eu já ganhei um raro, agora é minha vez. Eu acho que já veio muita rara, né? Sim. Routes. Nicket. Chattok. Parecido. Overquill. Sorbos. E... Uh, uh, uh. O que é? Uh. Ah. Cleavor. Olha que cara. Tá bonita. Nossa, peguei nenhum raro. E nenhum raro. Não, mas... Nenhum, Laura? Nenhum, Laura. Está de um, olha aqui, olha. Está de um, boa, Marcos. Essa merece... Essa aqui merece proteção, né? É. O que vocês acham? Vou pegar um pacotinho de proteção aqui. Lá pra pegar esse, porque esse GSTV Store. Peraí, 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 peraí que eu não cheguei ainda, gente. Isso significa... Eu quero esse, eu quero esse. Vamos, vamos. Uma sorte dentro desse quadril. Vamos, vamos que é agora. É agora. Let's bora. Chama que ele vem. Chama que ele vem. Eu só queria um Pikachu. Não peço nada. Chama o Pikachu que ele vem. Dois. Sudowoo, Kombi... É o quê? É o quê? Ah, não, é o Reverse Foil, Laura. Que susto, Laura. É boa, mas é o Reverse Foil, Laura. Esse é o quê? Reverse Foil. Ó, Reverse Foil também. E um código pra vocês. Olha aqui que legal, aqui não veio nada. E esse é um código pra vocês e se você tem um aplicativo de Pokémon? Ó, mais códigos aqui pra vocês. Esse é o Reverse Foil da Laura. Vou abrir. Mais uma, Laura, escolhe mais um, Laura. Aí vai sobrar três, certinho, hein? Esse. Esse? Boa. É agora. Será que a gente já tirou todas as raras do mundo? Não. Nikit, Chattot, Chogepi, Pillows Wine, treinador Google Virtual Work. Boa demais, Laura. A Laura conseguiu um Reverse Foil. Meu, coloquei um clássico. Esse é um Foil, Laura. Deixa eu ver aqui. Esse é o da Laura. Olha o que eu tirei. Olha o que eu tirei, galera. Maite Hiena. Mas não é um V. É uma Hiena. Eu vou escolher. É Full Art, não é? É Full Art? Escreve aí nos comentários pra mim. Fecha os olhos. Vou proteger, vou proteger. Peraí, peraí que falta a minha. Peraí que falta a minha. Vai. Ó. Qual você escolhe? Qual eu escolho? É, as suas suas. Ah, são iguais? Deixa eu ver. Ó, são iguais. Olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar pra cima. Aqui, cair virada pra cima. É a que eu quero. Essa daqui. Let's go. Tô pronto, tô pronto. Só chamar que ele venha. Só chamar que ele venha. Último pacote. Whalefish. Basculim. Glammy. E, perdão. Eita, essa daqui é um... Ah, não. Achei que era um foil. Não é. E por último... Nada. Bom, essa daqui tem uma estrela. Essa tem uma estrela. E você, Laura, conseguiu alguma coisa? Minha vez. Nada. Nada, Laura. Zero. E você, Marcos? Deixa eu ir mostrando. Bronzor. Ó, o Marcos conseguiu... Faça a minha de fora. Estas. Está junto em Bronzor. Estas. E um espé... Como você fala isso? Deixa eu ver a última. Uau, é um reverse foil. Esperar para ver turbo. E um código para todos vocês que tem aplicativo. Boa, Marcos. Oh, my gosh. Recapitulando aqui, conseguimos muitas cartas legais. A carta mais rara aqui é o mais raro. É o Viastro? Qual é a mais rara? Escreve aí nos comentários. É o Viastro. É óbvio que é o Viastro. Deixa eu ver. Conseguimos um Luxray. Já está protegido. Conseguimos um Viastro. Conseguimos o Mightyena. Conseguimos o Cleavor. Vocês estão vendo esse reflexo muito forte? Porque ela já está no plástico, tá? E esse daqui que é o Choi. Muito linda a carta. Deixa eu tirar. O seu já está aqui no meio, Laura. Eu já mostrei. Olha essa, que linda. Deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal. Lembrando que temos vários vídeos de cartas de Pokémon aqui no canal. Temos uma playlist completa. Então, se você quiser assistir, volta e assiste. E, obviamente, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo a partir de agora. Falando de Capitão Hunter, a gente já fez um vídeo lá no canal original. Bem lembrado, Marcos. Já gravamos um vídeo com o Capitão Hunter aqui no nosso canal. Só pesquisar Brancoala e Capitão Hunter, cartas de Pokémon. Falando em Capitão Hunter, gostaria de agradecê-lo por ter enviado esse presente para a gente para estar fazendo este vídeo. Muito obrigado, Capitão Hunter. Capitão Hunter, se você está assistindo este vídeo, um like para você. E agora sim, a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! Fui! Eita, minha voz. Fui!